A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, cumpriu a agenda em Mossoró hoje e lançou agora à tarde a Pedra Fundamental da Casa da Mulher Brasileira. Lançada na tarde desta sexta-feira a Pedra Fundamental que vai dar início à construção da Casa da Mulher Brasileira em Mossoró para dar suporte às mulheres vítimas de violência doméstica. A unidade será localizada no bairro Santo Antônio. A construção tem um investimento de 1 milhão e 400 mil reais. A Casa da Mulher Brasileira é um importante instrumento de defesa das mulheres. Quando estiver pronto deve funcionar sete dias por semana, 24 horas, levando proteção, levando acolhimento e concentra, ela vai concentrar uma série de serviços voltados à mulher no combate à violência contra a mulher, à violência de gênero. A ministra Damaris Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também esteve presente no evento e ainda falou sobre o diálogo entre o governo do Estado e os governos municipais. A pauta da mulher é uma pauta que nos une. Ela não é uma pauta que separa. A pauta da mulher está acima das ideologias dos partidos, das religiões, das diferenças políticas. De acordo com a deputada federal Carla Dixon, Mossoró foi um dos municípios escolhidos para sediar a Casa da Mulher Brasileira porque por aqui o índice de feminicídio é alto. Na cidade, 280 mulheres denunciaram a violência doméstica e são acompanhadas pela patrulha Maria da Penha. Outras 3 mil denunciaram e estão em processo de julgamento. Busquei a ministra Damaris e falei da Casa da Mulher Brasileira, já que o Rio Grande do Norte não tinha nenhuma. E ela prontamente solicitou que eu fizesse um apanhado dos municípios com mais índice e municípios-chave. Felizmente, a Casa da Mulher Brasileira está vindo para Mossoró, mas infelizmente foi por causa do alto índice de feminicídio que essa região tem. A construção do espaço está prevista ainda para este ano. A prefeitura vai trabalhar para equipar o prédio, primeiramente para construir, dando total agilidade. Hoje o projeto está na Caixa Econômica. Semanalmente, nós estamos atendendo todas as diligências da Caixa. Acreditamos que até o final do mês o projeto vai estar completamente liberado para que a gente venha licitar e depois iniciar as obras com total celeridade. E o compromisso é do nosso município.